Hoje eu quero conversar um pouquinho com você, ali do outro lado, que mora longe de Caxias do Sul, porque eu sou aqui de Caxias do Sul, eu sou Ana Casara, prof de macramê. Mas as minhas amigas que me seguem já sabem disso tudo, né? Só para falar para quem ainda não me conhece e quem sabe um dia vem fazer parte do nosso grupo também. Eu comecei em cima dessa técnica lá quando era criança ainda, para quem já me segue, sabe um pouquinho da minha história. Mas o que eu quero falar para você hoje é outra coisa. Eu fui fazendo, desenvolvendo produtos para trabalhar com o macramê, tipo essa régua, que é uma régua especial, que já comentei, já mostrei para vocês como é que ela funciona, mas em outra oportunidade eu vou mostrar de novo. Hoje é outro assunto. Então, nós desenvolvemos a régua. No ano de 2000, lancei a minha primeira revista, que é Caminhos do Nó, né? Achei que já tinha feito tudo, que já era o máximo que eu ia fazer em cima dessa técnica. Me enganei redondamente. No ano de 2007, lançamos um livro, né? Então, esse tem 18 modelos, é o livro Dois Nós e Uma Vida, Dois Nós porque foi o que eu aprendi lá na infância, que foi só o nó duplo e o festonê. E vejam o que eu fiz em cima desses dois nós que eu aprendi na infância, né? E fui organizando o macramê de uma forma mais fácil para passar para vocês ali do outro lado. Na época, quando eu comecei a ensinar em Porto Alegre, as minhas alunas queriam novidades, né? Porque eu já tinha ensinado praticamente tudo o que eu tinha em mãos, né? E eu fui obrigada em busca de mais alguma coisa. Só que os cursos da época eram mais simples ainda do que os meus. Então, eu resolvi que cada ano eu tinha no mínimo umas seis ou sete amostras diferentes do que tinha no mercado para mostrar para minhas alunas que elas eram simplesmente as exclusivas, né? Só elas tinham aqueles modelos. E ali a gente foi criando então esse sistema, essa técnica para mostrar para vocês ali do outro lado. O que eu quero dizer com tudo isso? Que eu não parei por aí. Tem mais novidades. E para essa novidade, eu estou convidando você ali do outro lado para fazer parte, para você se integrar nesse grupo que a gente sempre tem junto conosco, para perceber que em cima desse macramê que eu ensinei para vocês, tem muito mais que você pode fazer. E é isso que eu quero te convidar. É isso que eu quero que você faça parte desse grupo que a gente vai organizar agora, do que nós temos para lançar, mas vou te deixar curiosa uns dias, tá? Eu vou te deixar esperando mais um pouquinho, porque eu vou te dando uns pedacinhos para que você sinta a necessidade de querer saber o que é que eu estou preparando agora para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você já gosta do que eu te ensinei, imagina o que eu tenho para ensinar ainda. Lembra lá no começo que eu disse que eu tinha modelos fechados a sete chaves. Vamos começar a abrir? Vamos começar a abrir essas chaves? Estou te convidando para isso. Vem comigo e me aguarda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.